...da minha autoria, o título dela, não pode mexer nas águas. O meu querido Jesus, o meu Jesus salvador, Eu peço pra vós ter dó, de seus filhos pecadores, Vejo esse mundão bonito, pra nós que você deixou, Mas os homens aqui na terra, nada disso conservou, Eu vejo essas lindas matas, toda infectada de flor, Mas os homens derrubaram, no correntão do trator, E de Uri Tocantins, pra onde que eles levou, Nos lugares que era fundo, praticamente secou, Mas a vida ali de perto, por falta d'água, se acabou. Pra onde levaram o rio, as águas todas juntou, Onde fizeram a barragem, e o lago começou, O lago encheu demais, e muito fundo ficou, As águas todas juntou, as águas todas juntou, E se nossos governantes, Se de monte o estudou, Só não estudou a Bíblia, As leis de nosso senhor, Eu vejo tanta barragem, Esse povo inventou, Eu não sei se é verdade, Mas alguém já me falou, Vai transportar energia, Do Brasil posterior. Essas águas que vingam, vingam, Vai vingando devagar, São as águas dos meus olhos, Quando eu começo a chorar, Eu choro só de tristeza, Quando eu começo a lembrar, Os homens mexeram nas águas, As águas do meu lugar, Essas águas que eu falo, É água do meu sertão, Essas águas vem da chuva, Que fornece o ribeirão, Essas águas também servem, Para a nossa plantação, É dela que vem arroz, Vem o milho e o feijão, Os homens mexeram nas águas, Água é vida, As águas é pão, Os homens mexeram nas águas, Água é vida, As águas é pão, Conseguir, Ouite é vida, História se enviai. A CIDADE NO BRASIL